Então, eu acredito que o Rogério Marinho vai continuar fazendo o trabalho dele muito bom, liderando a oposição, e quem lidera a oposição vai liderar um partido aí no Estado também. Quem não se sentir satisfeito, tem toda a liberdade de pedir para sair, diferentemente do que foi no passado, que os partidos queriam cassação do nosso mandato. Rogério não se opôs à saída de ninguém. Eu, quando fui representante do PSL no Estado e precisei liberar políticos que queriam sair, eu também liberei. Então, é melhor você fazer as coisas com as pessoas de maneira voluntária, de maneira que não seja obrigatória. Quem estiver se sentindo obrigado, que saia. Quem não estiver se sentindo satisfeito, também que saia, não tem problema nenhum.